Ó o bicho bovente ó Pesado Teus filhos Uh 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 Teus filhos Vou dar um Vou dar um Teus filhos Vou dar um Uh 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 Teus filhos Vou dar um Vou dar um Teus filhos Vou dar um Uh 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 Eu quero ser mais doido, mais doido Eu quero ser mais doido, mais doido Eu quero ser 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 mais doido Eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia E aí